Fala galera do canal Consumidor, aqui quem tá falando é a Thaís, eu Luiz e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Gente, antes de a gente começar esse vídeo aqui, gostaria de passar aí uns acontecimentos que tem rolado aí, né? Ultimamente, né? Tô com esse probleminha aqui na mão, pois eu acabei tendo uma fratura, né? Um acidente doméstico. Acabei tendo um acidente doméstico e acabei danificando aqui, quebrando o osso do meu dedo mindinho aqui atrás, né? Eu já compartilhei na nossa aba comunidade, lá no grupo de ofertas do Telegram, grupo do WhatsApp também. Galera, alguns inscritos já estão cientes, mas pra você que não tá aí, então, gente, tô trazendo esse vídeo aqui. Na verdade, só esse iniciozinho aqui, só pra explicar pra vocês, né? Hoje eu vou acompanhar a Thaís, já que hoje é ela que vai dirigir o vídeo, que é o assunto... A gente vai tá falando sobre os problemas que tá ocorrendo aí no mundo, né? Sobre as mídias físicas, vamos abordar um pouquinho também sobre a pirataria, vou falar um pouco sobre a minha opinião. E eu espero que vocês gostem da minha participação, digamos assim, temporárias, não? Temporárias. Temporárias, mas que podem evoluir, né? Quem sabe? Se vocês gostarem do conteúdo, se vocês gostarem da oratória, do conteúdo que ela traz, eu posso colocar um quadro no canal com a presença dela aí, ela querendo também, tá, gente? Porque ela é uma pessoa muito ocupada, então, assim, não é sempre que ela aparece, não. Ela apareceu em algumas lives, né? Quem acompanha aí já viu ela nas lives, jogando alguns jogos. Então, vamos lá. Hoje eu vou ficar aqui só de co-host. Quem vai dirigir aqui vai ser a Thaís. Então, pessoal, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal pra ajudar a gente. Comentários também são bem importantes, mesmo que você não tenha nada de relevante pra comentar, comente, tá? Outra coisa também é o nosso grupo do Telegram, que nós temos aí, que é o t.me barra garimpos consumidor. Tudo tá na descrição do vídeo, tá, gente? Nossas redes sociais, inclusive o nosso canal secundário, que é o Consumidor Tech, né? Então, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? Com essa mão aqui pra eu conseguir trabalhar. Então, vamos ver como é que a Thaís vai se sair, né? Se ela se sair bem, coloca ela até pra fazer os anúncios de oferta. Então, pessoal, como dá pra vocês ver, né? Tô com pouca dificuldade aqui, eu tô editando esse vídeo, ó. Usando a mão à esquerda, tá? Que tá gravando aqui nesse momento, né? Que tá gravando aqui nesse momento, né? Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu mesmo fazendo a edição aqui. Então, assim, não tá uma tarefa fácil, né? Eu tô editando porque a Thaís não sabe, né? E tudo bem, né? Na mão esquerda aqui mesmo, tá um pouco difícil tendo que se adaptar, mas... Vou ver se eu consigo soltar pelo menos esse vídeo essa semana. Então, peço a colaboração de vocês aí, tá, gente? Por favor, comenta. Eu divulgo o vídeo pra ajudar a gente aí, porque... Se eu ver que não vai dar certo, eu prefiro esperar a minha mão sarar logo. Pra eu ficar trazendo conteúdo à toa, né? Beleza? Vamos lá. Como todo mundo já percebeu, né, galera? As mídias digitais têm sido muito mais utilizadas e muito mais lançadas do que a mídia física. O que eu tô querendo dizer com isso? É que as marcas, né, têm investido muito mais nas mídias digitais, né? Têm colocado mais... De uma maneira mais facilitada esse acesso. Sei lá, gente. Eu sempre tive um pé atrás com isso. E aí, gente, saiu uma bomba agora no mundo gamer. E até eu fiquei por dentro. E olha que a minha parte é mais o retrosão, né? Retrosão mesmo. E a Ubisoft, ela bloqueou, né? Acabou com o acesso dos jogadores do jogo The Crown. É The Crown? The Crew. The Crew, gente. The Crew. E, cara, que loucura, né? A galera, tipo, pagou pra ter esse jogo. Investiu. Entendeu? Elas... Você, quando investe numa mídia, sendo física ou digital, você tem a sensação de posse, né? Que aquilo ali é seu. Que você não vai perder aquilo. E vem uma empresa, simplesmente acaba com esse... Com essa sua... Com esse benefício, né? Que você pagou por isso pra poder acessar. E não dá nenhuma explicação direito sobre isso. Fala que é isso. Acabou. Não dá um direito de reestorno. Ou, sei lá, toma um voucher aqui pra você comprar outro jogo. E é muito complicado isso. Eu achei. Eu acho que o maior problema disso tudo é como isso tá sendo relativizado na internet. Porque a internet é dividida entre a galera que gosta da originalidade. Que gosta de comprar. Gosta de consumir seus itens. Ter suas coisas originais, né? Que você que tá assistindo a gente que é colecionador, você sabe o que é isso. Você tem o sonho de ter seu videogame ali. Os seus jogos. Sua coleçãozinha. E tem a galera que é a favor da pirataria. E que isso acaba mais reforçando, né, Thaís? Acaba reforçando e muito essa questão que envolve a pirataria, né? Você vê como isso acaba ajudando. Porque a pessoa se sente mais, como é que pode dizer, prejudicada. Só pra colocar aqui um exemplo, pessoal. Vamos falar um pouquinho das mídias físicas, né? Que a Thaís mesmo tava citando aqui. Já foi um gancho até interessante. Por quê? Vocês, alguns jogos hoje em dia, você vai perceber os jogos mais atuais. Que eles são muito pesados. Muito pesados pra caber em uma mídia física. Então, o que as empresas fazem? Ao invés de pôr o... Quer dizer... Criar uma mídia em que consiga armazenar mais arquivo. Eles vão lá, pegam a mídia de sempre e adicionam uma licença nela. Ou seja, você pega o jogo, você vai botar no console. Você vai baixar o jogo no console. E pra você abrir o jogo, você vai ter que utilizar a licença que tá no CD. CD, né? Então, você só vai conseguir rodar o jogo que já está instalado no seu computador com a licença que tá lá dentro do seu CD, né? Então, a gente acaba descobrindo isso, né? E pra surpresa de muita gente, por mais engraçado que possa ser, né? Também vem a questão do direito autoral, né? Não é porque... Isso serve pra proteger o direito autoral da empresa. Para que, assim... Você não, por exemplo, não é porque você comprou o jogo que automaticamente você se torna dono do direito daquele jogo. Você não comprou o Mario Kart, você virou dono do Kart do Mario. Você não virou dono... Você não tem direito sobre o Mario, sobre a Peach, sobre o Yoshi. Ele não pode fazer nada com eles. Isso é um exemplo, né? Do Nintendo Switch. Aqui, por exemplo. Né, Thaís? Sim. Eu quero mostrar pra vocês um negócio que eu achei aqui. No reclame aqui, gente. Ó. Rebolso do The Crew. Aí tá aqui, né? Contra quem é a reclamação. E a pessoa tá falando. Gostaria de um reembolso para o jogo The Crew. É The Crew. Ou uma forma de jogar offline. Uma vez que os servidores foram desativados sem aviso prévio. Isso aqui é uma informação de alguém que comprou esse jogo. Adquiriu. Investiu um dinheiro. Entendeu? E aí tem a resposta da empresa. Obrigada por entrar em contato com a Ubisoft. Via reclama aqui. Lamentamos muito em saber o problema que você está enfrentando ao acessar The Crew. Fechar os serviços online para alguns jogos mais antigos nos permite concentrar novos recursos na entrega de ótimas experiências. Jogadores e blá, 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 blá. Isso significa que os servidores do jogo, o site e todo o conteúdo relacionado não estarão mais disponíveis. E aí tem um sitezinho aqui para você encontrar informações e obrigado e paciência. Obrigado por sua paciência. Eles estão basicamente falando assim. A gente girou do ar e é isso. Aceita que dói menos. Eles não oferecem nenhum restorno. Ou então aqui toma o voucher, vai comprar outro jogo nosso. Não. Dane-se que você investiu e acabou. É isso. Não chore mais por esse leite derramado. Sabe o que é mais engraçado disso tudo, Tais? É que quem quiser piratear o jogo, pode jogar o jogo pirateado. Entendeu? É isso que é engraçado. É só você ir lá no seu site conhecido aí e baixar o seu jogo versão pirata que você vai conseguir jogar offline. Porque nem o dono do jogo, ele tem acesso ao offline. Porque ele foi literalmente removido do catálogo da lista dele de jogos, da biblioteca de jogos dele. Você tá querendo dizer que a Ubisoft tá fazendo o seu público de trouxa? Tipo isso. Cuidado, cuidado. Tô presumindo, tá, Ubisoft? Processa a gente não que eu sou pobre. Eu vou mostrar pra vocês um projeto de lei que tá saindo lá na Califórnia. Acompanha comigo. Nova lei da Califórnia vai mudar lojas de game online. Agora elas vão deixar claro que você não está comprando o game. E sim uma licença. Esse é um projeto de lei que eles querem lançar a partir do ano que vem. Depois desse babado aí que a Ubisoft fez, né gente? E cara... Nada mais justo, né? Porque se você parar pra pensar, pode até mesmo se computadorizar. Não sei se esse é o termo correto. Computar? Computar como propaganda enganosa. Quando eles dizem que você vai ser dono de um jogo, mas na verdade você tá comprando uma licença, né? Então, é isso que quebra a gente. Porque você vê tanta briga na internet e isso ocorre muito, gente. Muita guerra na internet por causa de... De não, porque eu gosto de piratear. Não, é porque eu gosto de jogo original. E acaba puxando a sardinha pra quem gosta de piratear, mano. Isso quebra mais pra empresa do que pra você consumidor final, entendeu? Você vai lá, baixa seu jogo novo aí. Tem o Dragon Ball Sparking Zero lá que ele vazou. Foi ontem, eu acho. Vazou antes do lançamento oficial. O jogo vazou já. Ó, eu que sou dono de Nintendo Switch, o que mais tem é jogo que vaza de Nintendo Switch. Existem muitos meios com os quais se torna justificativa, mas aqui no Brasil a pirataria é muito mais intensificada. Aqui, cara, é incomparável, Thaís. A pirataria aqui no Brasil, a força que infelizmente nós temos como cultura, a pirataria, do que em outros países. Porque lá é mais acessível. Aqui... Isso que eu ia falar. Exatamente. Mas o que que facilita a pirataria no nosso país? É a inacessibilidade. Inacessibilidade? Existe essa palavra? É a falta de acessibilidade? A ausência de acessibilidade. É, a gente... Tudo pra gente aqui... Tudo não, né, gente? Mas muitas coisas pra gente aqui é muito difícil, entendeu? Tem o valor dos impostos, taxa de importação e várias outras coisas que só dificultam, tá? Tem uma parcela de gente que pirateia por piratear, por ter se tornado uma questão cultural no nosso país, é a cultura. É o militando em cima da pirataria. Existe, né, essa questão de ser cultural também, porque tem gente que mesmo que tenha condição prefere piratear, porque é o meio do malandrão, brasileiro malandrão. Eu... Porque eu falo abertamente. Isso eu não concordo, tá? Eu tô muito tranquilo contra os dois. Tanto que como brasileiro eu mesmo, né, ainda mais não tem como a gente ser hipócrita, né? Muita gente é hipócrita nesse sentido, como se, por exemplo, tudo bem você piratear um jogo, mas agora lá no seu carro, botar um Futec, comprar uma peça pro seu carro que não seja uma peça da marca, original, seja uma peça recondicionada, ou uma peça fabricada por outra empresa por fora, uma peça original. Luiz, a gente não precisa ir muito longe não, gente. Teu carregador quebrou. Você vai na Samsung, Apple... Teu carregador do iPhone comprou. Vai comprar um iPhone... Vai comprar um carregador novo do iPhone? Gente, nem... Nem... Primeiro que a Apple nem manda mais carregador, tá? Eu tô falando isso como um usuário da Apple, que teve um celular novo recente deles. E eles nem mandam carregador. E às vezes a gente compra até um carregador deles por luxo, que não vale muito a pena, tá? Apesar que esse não é o foco do vídeo. Mas a maioria de nós compramos um pirata. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí no comentário o que você achou desse vídeo aqui. Ainda mais que a presença ilustre aqui da minha esposa Thaís, né? Quero saber de vocês aí o que vocês acharam do vídeo. Se ela conseguiu dar aulas aí sobre o assunto. E se o vídeo se sair bem, tiver bastante like, bastante comentário e bastante visualização. Ela vai voltar com certeza aí trazendo mais assuntos pra você, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí, Thaís. Finaliza aí pra gente. Se não tiver também muito like, eu vou aparecer de qualquer jeito, porque o Luiz tá de molho e de castigo. Mas é isso, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau. Tamo junto.